A BABADADO Eles lançaram música nova E depois um outro programa E tem que entrar aqui Então os poucos se reencontrar Depois de tanto tempo sem te ver Será que rola alguma coisa no ar A BABADADO Se você não tem nada a perder E nós saímos para conversar Vai ser legal se a gente se envolver Foi tão gostoso te reencontrar Depois de tanto tempo sem te ver Será que rola alguma coisa no ar Se você não tem nada a perder Que tal saímos para conversar Vai ser legal se a gente se envolver Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer Amor Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer Amor E eu vou ter que te abrigar Depois de tanto tempo sem te ver Vai Bichote Já que rola alguma coisa no ar Tô acelerando o Brasil com você Bichote Se você não tem nada a perder Então saímos para conversar Vai ser legal se a gente se envolver Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer Amor Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer Amor Enfim Agora já é madrugada Eu já senti Que aí O jeito é ficar com você E assim Eu posso dizer a verdade Que ainda é uma saudade Guardando aqui dentro de mim Enfim Agora já é madrugada E eu amo você O jeito é ficar com você E assim Eu posso dizer a verdade Que ainda é uma saudade Guardando aqui dentro de mim Dentro de mim Agora já é madrugada E eu amo você Vou ter que te abrigar E eu amo você E assim Eu posso dizer a verdade Que ainda é uma saudade Guardando aqui dentro de mim Então vou todo dia encontrar Depois de tanto tempo sem te ver